Hoje eu trouxe um dos vídeos que vocês mais me pedem, que é um tutorial de como você usar o KWGT com várias dicas muito legais. Então é isso, já deixa o like no começo pra não esquecer no final. Oi, oi, amigos e amigas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Canogueira, sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo da nossa semana de personalização em dobro, ou seja, nesse canal, essa semana, tem dois vídeos por dia. Até sexta-feira! Tá sendo difícil, então já deixa o seu like, compartilha aí, pra ajudar a Cacá aqui. E o mais legal também, gente, é que durante esse mês de dezembro tem vídeo todos os dias. Tem vídeo sábado, domingo, durante a semana, no Natal, no Novo, tem vídeo todo dia, de verdade. Então já ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo maravilhoso. E hoje eu vou te mostrar todos os truques, como você faz pra usar o KWGT, que muita, muita gente tem dificuldade, beleza? Então bora que eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Vamos começar nosso cursinho aqui de KWGT. E é o seguinte, pra você começar a usar o KWGT, é tão simples que vocês vão rir da minha cara depois, sério mesmo. Mas é o seguinte, primeira coisa, primeira coisa que precisa usar o KWGT é você ter o KWGT. Ele tá disponível na Play Store, pra download, ele é grátis, mas dentro do aplicativo da Play Store você encontra algumas limitações, sabe? Usar alguns recursos e tudo mais. Então, pra isso, gente, eu vou indicar pra vocês o grupo do Telegram da minha amiga, o APK Premium, que você consegue não só o KWGT, mas muitos outros aplicativos aqui gratuitos, porque eu sei que não é todo mundo que tem a condição de comprar aplicativos, então... E pra você encontrar o aplicativo que você quer, é tão simples, gente. Você vai vir aqui nos três pontinhos, vai vir em busca, e aí você vai digitar o nome do aplicativo que você tá buscando. Então, eu vou colocar aqui KWGT, e aí, olha, vai aparecer até Packs do KWGT, mas aqui nessas setinhas, você consegue navegar dentro da busca do grupo, e olha, esse aqui é o que você precisa, KWGT Pro. E aí, como ele é pago na Play Store, aqui tá escrito Download. Então, você vai copiar esse link que tá aqui, escrito Download. Vai lá no seu Google, no seu navegador, vai colar esse link. Ela tem encurtadores, porque é assim que ela ganha dinheiro, gente, mas é só fechar a propaganda e prosseguir. Você vai esperar aqui os segundos pra fechar a propaganda. Ó, pra ele ser uma propaganda, gente, é só voltar, tá? Só sair da propaganda, não tem problema. E aqui embaixo tá escrito, ó, que link para fazeres o Download. Ela é portuguesa, por isso que as palavras é um pouco diferente da nossa, mas sim, gente, nada demais. Mais uma propaganda, aí é só você voltar pra parte anterior. Pronto, vou clicar aqui de novo. Vai aparecer mais esses cinco segundinhos pra você esperar. Sempre se oriente por aqui, ó. Fechou a propaganda, vai abrir outra, você fecha essa, e pronto, já tá aqui dentro da plataforma de Download. Você clica aqui pra fazer o Download. E aí, aqui embaixo vai aparecer pra você. Você quer mesmo fazer o Download? Ele pode danificar o seu aparelho. Você diz ok, tá tudo seguro, eu prometo pra vocês. Ele vai fazer o Download normalzinho. Depois é só você instalar com o APK. Agora que você tem o KWGT, você pode abrir ele assim, normalmente, pra você ver. Só que como que funciona? Você não pode simplesmente entrar num pack aqui, olha, e fazer as coisas. Você não vai fazer assim. E aí, gente, é só você fazer uma pinça na tela. Vim aqui na parte de Widgets, ó. E aqui já vai aparecer pra você o KWGT como opção de Widget. Aqui, ó, tá vendo? No seu celular aí pode ser um pouquinho diferente, mas vai ter opção de Widget aí pra você. E aí você pode escolher a medida desse Widget. E aí, gente, você vai colocar os seus Widgets exatamente dessa forma. Fazendo assim. E aí, você vai falar, ah, mas você tem um monte de Widgets lindos, maravilhosos. Eu quero saber aonde você consegue. Primeiro ponto. Eu consigo muitos pagos pelo grupo da minha amiga que eu mostrei anteriormente pra você. Mas a grande maioria dos meus Widgets tá na própria Play Store, gente. Quer ver? É só você digitar aqui KWGT. Que vai aparecer um monte de packs pra você. Ó, o Andromeda, o Rainbow, o Mini. Todos esses aqui são packs totalmente gratuitos. Com Widgets muito bonitos pra você usar no seu celular. É só você entrar nesse pack aqui e instalar normalmente como um aplicativo qualquer. E aí depois que você fez isso, ele vai aparecer na sua galeria do KWGT. Então, clicando nesse ícone aqui que a gente criou pra colocar Widgets, você tem acesso a toda a sua galeria de Widgets. Muito, muito legal, né? Eu tenho muitos, muitos packs porque eu adoro o KWGT. Não tem nenhum outro aplicativo de personalização que eu acho mais incrível do que o KWGT. É isso, tá ligado? E foi uma seguidora que me mostrou, eu não conhecia. Então, eu sou gratíssima por ela ter me mostrado porque eu amo muito. Realmente mudou a forma que eu faço as minhas personalizações. E olha, você pode ver que eu tenho um monte, monte, monte mesmo de packs. Eu, inclusive, indiquei alguns no vídeo de ontem. Então, eu vou deixar aqui no card caso você queira ver. E olha, eu vou entrar num aqui aleatório pra mostrar pra vocês. Um dos que eu mais gosto é o Mini. Vou adicionar esse daqui pra vocês verem. E olha, é só você vir aqui e salvar, gente. E pronto, já aparece aqui na sua tela de bloqueio o Widget que você botou. E o mais legal é que você pode fazer edições dentro desse Widget. Faz pouco tempo que eu faço esse tipo de edição dentro do KWGT, mexendo nas cores e tudo mais. A gente já vai aprendendo com o tempo. Vou dar um zoom aqui pra vocês nessa parte de baixo aqui, olha. Pra vocês verem o que eu tô fazendo direitinho. Pra mostrar pra vocês como que funciona a questão de edição dentro do aplicativo. Todos esses itens que estão aqui nessa tela, que fazem parte desse Widget, ele é editável, gente. Tudo. Então, aqui é o seu painel de controle do Widget. Meus livros caíram. Você consegue editar o pano de fundo do Widget, o toque. Quer dizer o toque. Quando você tocar, vai abrir uma ação. Então, você consegue editar aqui pra você colocar a ação de cada item que está aqui dentro desse Widget. É muito completo, é muito legal. Cada um desses itens que estão aqui embaixo, gente, corresponde a um elemento dentro do Widget. Ou seja, por exemplo, esse primeiro aqui que é o texto, ele mostra aqui embaixo a qual item da tela ele faz referência. Então, eu vou clicar aqui no primeiro item. E tá vendo que aqui tem como você mudar o texto. Então, tem como você mudar o texto, mudar a fonte do texto. É só você clicar em cima, ó. E escolher outra fonte. Tem várias fontes aqui disponíveis pra você colocar. Deixa eu colocar isso aqui pra vocês verem. Tá vendo? Mudou completamente. Tem como você mudar o que que tá escrito aqui. É só você vir aqui em cima, olha. E você mudar as configurações. Isso aqui é uma fórmula. Que o próprio aplicativo coloca. Mas você consegue mudar isso estudando um pouquinho mais sobre o caderno de texto. Eu, por exemplo, não sei mudar a fórmula. Mas vou aprender. Aqui você pode aumentar o tamanho da sua letra, ó. Você pode aumentar pra caramba. Você pode ajustar a posição dele por aqui. Então, você quer que ele fique mais pra cima? Você joga mais pra cima. Mas você quer que ele fique mais pro lado? Você joga mais pro lado. Você consegue colocar efeitos aqui em FX, ó. FX. São efeitos. Aí no seu celular pode estar escrito efeito normal. Aqui no meu tá FX. E aqui em textura, olha. Você consegue colocar muitas coisas legais. Você consegue colocar um gradiente. O que que é um gradiente? É de cor. Então, você consegue colocar um gradiente de cores. Olha que legal. Tá vendo? Você consegue colocar um monte de coisa. Mudando aqui, você pode colocar bitmap. Que você coloca uma foto, uma imagem aqui que você quiser. Então, por exemplo, vou colocar essa daqui. Ó, tá vendo? A minha hora ficou com uma imagem. Tem muitas possibilidades. Aqui em pintura, ó. Você consegue mudar a cor. Então, por exemplo, eu quero... Pra mudar a cor, é simples demais. É só você vir aqui na pintura. Em cor. Tá vendo aqui, olha. Tem uma corzinha. Só você clicar aqui e escolher outra cor. Ficou da cor que você quer. É só você salvar depois. E aqui em toque, ó. Você consegue colocar uma ação. Pra você fazer isso, é tão simples. É só você vir... Deixa eu dar menos uma agora, que vocês precisam ver. Mas lá em cima agora. Você vem aqui no maisinho, ó. E adicionei aqui embaixo um item. Tá vendo? Daí você clica aqui. Clica de novo. E aí você vai colocar uma ação. Por exemplo, abrir um aplicativo. Abrir uma talha. Abrir uma atividade. Um link. Vou colocar aqui um aplicativo. E aí você coloca o aplicativo que você quiser. Coloquei pra abrir o aplicativo do Burger King. Vou salvar aqui em cima. E aí, gente. Quando eu clicar aqui em cima do... Da hora. Vai abrir o Burger King, gente. Tem noção disso? É muito, muito legal, né? E isso é uma das infinitas possibilidades que você consegue fazer dentro do aplicativo. Aqui no maisinho, você consegue adicionar elementos dentro do seu widget que já tá lá. Então, por exemplo. Ícones de fontes. Você pode colocar formas. Retângulo. Losango. Sei lá. Qualquer coisa. Se quiser, Adobe já até deitou. Tô cansado desse vídeo e ele deitou. Você consegue colocar imagens. Você consegue colocar textos. Você consegue colocar o que você quiser, gente. Muito, muito legal, né? Enfim, tem infinitas possibilidades dentro do KWGT. É um dos aplicativos que eu mais amo. Vocês sabem disso. E eu não vivo mais sem ele. Eu espero de todo o meu coração que eu tenha solucionado pra vocês as dúvidas sobre o KWGT. Eu ensinei, assim, rapidamente e da forma mais fácil que eu podia pra ensinar. E, assim, dentro do KWGT, gente, tem uma infinidade de possibilidades. Se você assistiu até aqui, comenta aqui pra mim como usar o KWGT. Que eu vou deixar um like lá no seu comentário. E se você fizer uma pergunta, alguma coisa assim, eu também vou te responder, beleza? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não esquece que mais tarde tem vídeo novo. Um big beijo pra vocês. E fui! E aí Tchau.